Ela é sempre mais pegajosa, ela gosta de andar de mão dada e tal, me dê a mão, aí eu fico, cara, cuidado, porque a minha preocupação não é o que vem pela frente, que vem pela frente, eu tenho como me defender, o que vem pelas costas. E eu fico só imaginando alguém dar um murro na gente, né? E por mais que não queira, nós somos mulheres, a gente não vai conseguir, né? A gente não passa na cabeça de algum... A gente nasce, ninguém tem a escolha, ah, eu quero ser hétero, eu quero ser LGBT, não, a gente nasce, a gente nasce, não tem escolha, assim como hétero também, na barriga ele teve escolha, oh, oi, ainda eu saí, eu quero nascer hétero, viu? Existe isso, a gente nasce.